E aí, afogou o polo na água, procura ele, afogado! Você vai lá! Não, 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 não! Vambora, amiga! Não, não, eu vou com o telefone! Pega a live, Lincoln! Não, não, não! Pega a live, pega a live, a amiga vai voar! A amiga vai voar! Não, eu vou levar a live! A amiga vai voar! Não, eu vou levar a live! Sai, não! Sai, não! Pega a toalha, pega a live! Pera amor de Deus, solta! É um milhão! Rapaz do céu, um milhão essa live! Ah, não precisa do tripé! Ah, o tripé não! Não, não, não! Não, 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 não! Vamos! Vai! Vai chorar na água! Quem estava com frio vai ficar agora! Não, não, não! Ixi, olha o sol, relaxa! Eita! Bora! Pra água! Não, não, não! Para! Vem que eu caio com o celular, cozão! Caio com o celular! Tá funcionando?